Olá meus amigos do canal, estamos juntos mais uma vez Pelas estradas nordestinas A gente sempre está postando vídeos diários, ainda uns estrelas nas estradas nordestinas Sempre dirigindo com muita atenção aqui hoje, vendo uma tour de Oroque Do 2.0 Oroque E aqui a gente está se aproximando da cidade de Roma Que está do Piauí Está cortada pela SPI 316 A lombada logo ali à frente Opa Oroque 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 A CIDADE NO BRASIL